Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando um acorde não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você É você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Não liga não Quando um acorde não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou E me ouvir E me ouvir E me ouvir E me ouvir Eu vou Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando for um acorde então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Se você me olhar com olhos de amor